Fala galera, tá frio pra caramba, meu amigo tá frio pra caramba, hoje estamos com duas câmeras, olha só, peguei uma câmera emprestada lá do estúdio pra testar, pô, dá vergonha pra caramba, andar com essa câmera na frente aqui, os caras ficam olhando, os caras olharam ali atrás, né, eu tô com um pouquinho de pressa hoje, mas vambora, né, sabadão se não chover eu vou fazer um passeio, um passeio lá pra Antonina, aí eu vou fazer um videozinho pra vocês, vai ter um encontro de motos lá, eu acho que eu vou, no sábado à tarde, se não chover, né, vambora, Então galera, é o seguinte, semana passada eu comecei meu primeiro curso de fotografia livre, aberto à comunidade de Curitiba, tô feliz pra caramba, pra caramba! Ah, legal ter duas câmeras, o radar, o objetivo do curso é levar a comunidade conhecimento, quem sabe uma possível profissão, pô, e tá bem legal, a primeira aula teve, não sei se foi 28, 30 alunos, E, pô, vai ser uma experiência única, única, nossa, que cheirinho de bolacha, vocês não tem ideia, aqui em São José tem a fábrica da, que faz aquelas barrinhas de cereais, barrinha de cereal, sei lá, e tem um baita cheiro de bolacha, nossa, muito bom! Então, essa é a proposta do curso, eu acho que chega uma fase na vida, que a gente quer começar a deixar legados, né, se não, parece que não faz muito sentido tudo que você viveu aqui nessa terra, e poder ensinar as pessoas pra mim é um enorme prazer, sabe, nossa, eu gosto demais de passar conhecimento, informação, e, então, nesse curso, a Lisley tá me ajudando, que é minha esposa, minha digníssima, eu sem ela, não sou nada! Sério mesmo, nossa, ela me ajuda muito, demais! E, o curso vai ser semanal, todas as terças-feiras, durante três meses, depois a gente vai oferecer um diploma pra galera, vai ser um curso bem prático, sabe, bem legal! Tem uma pichinha de skate aqui, bem aqui do lado, ó, pô, faz uns seis meses que eu não consigo andar de skate, pra quem não sabe, eu andei de skate uns dez anos, e, tô com o skate novinho em casa, ando muito de vez em quando, por falta de tempo, mas, por mim, eu andaria todo dia, às vezes eu vejo os vídeos em Dozama lá, eu fico babando lá, eu falo, pô, que inveja, cara, eu não consigo mais tirar um tempo pra andar de skate, mas eu vou resolver isso, vou dar um jeitinho nisso, logo, logo! Fui mal esfungado aí, galera, mas é que o negócio tá tenso mesmo! E aí, povo! É, voltando a falar sobre o curso, a relação que eu tenho com a fotografia é uma coisa muito gostosa, sabe? A fotografia entrou na nossa vida, meio que por acaso, a gente tinha uma camerazinha Sony, daquelas bem fuleirinhas mesmo, e um dia, meu carro entrou, eu fiquei preso numa enchente, aqui em Curitiba, e entrou água até na minha cintura, assim, ó, dentro do carro, o carro saiu boiando, pela rua, e a nossa câmera tava embaixo do banco, uma Sony pequenininha que a gente tinha, aí perdemos a câmera, né? Aí, conversando com a minha esposa, ah, vamos comprar uma câmera um pouco mais legal, pra fazer foto do cachorro, fazer foto da família, minha mãe sempre gostou de fotografia, ela sempre teve máquina boa, que ela trouxe do Japão, que ela é bem barato, aí eu falei, vamos! Comecei a pesquisar, pesquisar, comprei uma Nikonzinha, uma D40, uma camerazinha de entrada, mas boa a câmera, e aí começou a brincadeira, eu tirava foto dela, ela tirava foto minha, tirava foto do cachorro, aí começou a tirar foto de um amigo, do outro, o pessoal começou a ver, começou a pedir, começou a pedir orçamento, e foi virando. Abrimos a empresa, montamos um site, blog, alugamos uma sala pra atender os clientes, e tá no que tá hoje, a gente tá trabalhando já, acho que há seis anos com fotografia, já temos, acho que oito prêmios fora do Brasil, e pra mim, é um prazer poder passar, um pouquinho disso pras pessoas, porque é engraçado, a pessoa quando começa a fotografar, se apaixona de um jeito, que é bonito de ver, sabe? E vidas de pessoas mudam, sabe? A gente tem, é... um ex-noivinho, eu falo ex-noivo porque, foi um casal que a gente fotografou o casamento, que virou fotógrafo, tem uma ex-noiva fazendo curso agora, então tem pessoas que veem o trabalho, se inspiram, e resolvem mudar de vida, e fazer alguma coisa que gosta, é... é muito legal isso, sabe? Ó... É muito bom a gente ficar sabendo dessas histórias, de pessoas que curtem nosso trabalho, que... resolveram seguir o mesmo rumo, vai lá, milico! Então, passar isso pras pessoas, é muito legal, é muito gratificante mesmo! Vixe! A câmera como é que tá? Filmando o céu, galera! Então, galera, mas é isso aí, o vídeo de hoje, eu quis falar um pouquinho sobre... o meu trabalho, sobre esse curso aí, que eu comecei semana passada, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado por assistirem esse vídeo! Um grande abraço pra vocês, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho